Deixa eu mudar de assunto, gente. Falar do corpo do ex-deputado federal do PT, Luiz Alberto Silva Santos, que foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Jardim da Saudade. A despedida foi marcada pela presença do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jax Wagner, da secretária Fábia Reis do Desenvolvimento Social, além de políticos, sindicalistas e artistas. O ex-deputado faleceu na quarta-feira, após sofrer um infarto. Em homenagem, foram entoadas canções como Sorriso Negro, lembrando a marcante passagem do político na luta contra o racismo, sendo ele um dos fundadores do MNU, Movimento Negro Unificado. Sociólogo, Luiz Alberto estava atuando como assessor na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Foi funcionário da Petrobras e sindicalista. Entrou para a política e foi deputado federal entre 1997 e 2015, e sempre teve forte atuação em defesa das causas sociais. Era natural do quilombo de Guaí, em Maragogipe.